O que você entende por merda? Vou explicar para vocês daqui a pouco. Cidadãos, na sessão de segunda-feira da Câmara Municipal de Toledo, o presidente Antônio Zóio, ao referir-se à situação ruim em que a saúde pública, segundo ele, vem passando, esqueceu que a saúde pública de Toledo ela é feita e cuidada por gente. É feita e atendida por técnicos, por enfermeiros, por médicos, por pessoal da limpeza, da higiene, que, aliás, também é saúde pública. E isso criou um desconforto a ponto de, imediatamente, quem está ligado à saúde pública, no caso do vereador Leandro Moura, ter sido cobrado imediato pelo WhatsApp se realmente os funcionários da saúde pública de Toledo são uma merda, termo usado pelo presidente da Câmara. Creio que ele tenha falado isso de forma à administração pública, mas ele não foi genérico, ele foi exatamente generalizado. Ele disse que a saúde pública, que é composta por todos, não estou querendo induzir ao erro do presidente, eles não querem induzi-lo, mas deu para entender que ficou bem generalizado, sim. E isso merece uma explicação, eu creio que ele venha a se explicar. Apesar de ter tido espaço, dado pelo vereador Leandro Moura, mas desconversou e não se explicou, manteve a sua postura de que a saúde pública de Toledo está como um todo uma M. Complicado. Complicado onde, dentro de uma entidade, de um legislativo, que tem que manter a ética, manter a postura, não faltar com o decoro parlamentar se houve ainda esses tipos de pronunciamento onde a questão de análise do que vai falar não é colocado primeiro no papel. Complicado. Sábado, a Escola Agrícola de Toledo fez seu encerramento letivo e lá tiveram várias autoridades e eu quero agradecer o convite da direção onde foi feito algumas ações sociais e duas delas, na verdade, eu achei que ficou magnífico. Uma em que os alunos da Escola Agrícola fizeram uma gincana e na gincana ela fez com que os alunos fizessem a busca dos lacres das tampinhas de cervejas e refrigerante. Eles conseguiram arrecadar 200 quilos. Sabe o que é isso, gente? Juntar os lacres das latinhas 200 quilos e foram de imediato repassados aos Rotary Clube de Toledo, aos Rotary Clube, aos Rotary em si que organizam o evento tampinhas e lacres em benefício das pessoas que precisam de cadeiras de rodas e outras necessidades especiais. Parabéns à direção, à organização do evento que realmente foi um sucesso. Muito obrigado pelo convite à direção. Mas hoje eu também tenho que me desdobrar e me referenciar a uma entrevista concedida ao programa do Batista Franco no feriado aí no dia 15 pelo diretor do Primato Árgo Industrial. Eu me refiro ao Anderson Sabadinho. O Anderson Sabadinho no meu entendimento eu não tenho muitas ligações comerciais com ele ou respeito mas aqui por lado de fora a gente entende e tem que parabenizar os empresários os diretores que tem a visão macro não aquela visão tapada e a entrevista que ele deu ao Batista Franco sinceridade demonstrou exatamente o que é e por que Toledo hoje tem esse crescimento e esse desenvolvimento. Lembro-me muito bem aqui uns anos atrás quando o pessoal não queria que os supermercados abrissem nos fins de semana ou até 22 horas iniciativa do próprio Primato e que hoje está aí todo mundo atendendo e a população da Antoleira já não é mais uma cidadezinha afinal de contas nós estamos aí à beira dos 100 mil eleitores e 140 mil habitantes isso é visão macro e eu coloquei na minha coluna como visão ampla já está publicada e eu quero dizer o seguinte Anderson na tua entrevista você usou uma frase que eu achei muito interessante eu sempre olhava um pé de frutas e colhia a mais bonita e sadia sabe as palavras porque você se cerca de quem é competente de quem vai trazer resultado e parabéns porque como disse o Batista esse arvoroço que vocês estão causando no desenvolvimento no investimento de Toledo se faz necessário ter gente com visão sim não gente tapada que quer parar no tempo abrir uma portinha ficou aí com ela sem pintura sem fachada aliás dá pra você ver que tem empresas em Toledo que a fachada tá ali há 30 anos 20 anos e nem se quer uma pintura nova faz é bom até que tudo mude que a tecnologia que está aí seja aproveitada e que fazer uma fachada hoje custa investimento não é custo caro não é não é investimento jogado fora sabe não é gasto então parabéns Anderson parabéns direção parabéns conselheiros do primato da primato agroindustrial por ter à frente uma pessoa com visão e que Toledo merece hoje ela é a 2,2 bi na produção agropecuária e o primato está valorizando quem produz também porque está gerando economia local e aproveitando a matéria-prima nossa para colocar na prateleira dos supermercados que também vendem o produto nosso eu achei salutário e vou republicar toda a entrevista na coluna gente e poder gente e poder e e Tchau.